eu sou a emily e eu trouxe uma novidade pra vocês a partir de hoje emily kids vai dar presente para os inscritos para participar é muito fácil é só escrever aqui embaixo o que tem nessa caixa e o primeiro que acertar vai ganhar quando nós fizermos 70 mil inscritos vamos abrir a caixa e dizer qual foi o ganhador então acroseio, 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 acroseio então roda filetão vamos dançar pulando, pulando eu vou para a esquerda pulando, pulando eu vou xalão pessoal hoje eu estou aqui para fazer lego com mexível e se você quer ver, deixe seu like, se inscreve no sininho eu vou botar os meus inscritos são as aqui ou aqui ou aqui ou aqui então roda minha tatu hoje é aniversário do meu papai e a gente vai precisar de muitas coisas para fazer uma bonequete MM brigadeiro uma espátula e dois jacarezinhos e vários bis então vamos começar a diversão vamos começar a diversão vamos abrir todos os bis agora vamos passar um pouquinho de chocolate no bis para formar um uma pecinha de lego passa igual ou você passa um inteiro no bis só um pouquinho já ta bom depois que vocês botarem depois que vocês botarem depois que vocês botarem todos os meus animais vão ficar assim sim 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 e ficaram igual perfis de lego agora é só pegar e fazer a sua festa então vamos pra festa beijinhos no coração fica com Jesus tal assiste um outro vídeo do lego eu fiz todas as comidas aniversário do meu papai até que você hoje vai ser super ultra big mega power legal então vamos pra festa tchau beijinhos no coração fica com Jesus vamos pra festa tchau 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 tchau